Olá, amante do terror. Animais, criaturas terrenas e aquáticas que habitam o mundo inteiro, cada uma no seu devido habitar, o chamado habitar natural. Mas e se uma coisa que não deveria existir, ou dependendo do ponto de vista, deveria existir, acabasse vindo e desequilibrando o ecossistema? Imagine-se dirigindo por uma estrada. Você está sozinho e está de noite. A estrada é rústica. Dos lados não tem nada além de uma mata fechada. É um pouco assustador, mas nada fora do comum. Nada fora do comum até alguma coisa fazer com que o seu carro comece a dar defeito. Você lembra dos filmes de terror que você assistia e pensa, se isso fosse um filme de terror seria bem clichê. Você então para no acostamento para outro carro não se chocar com o seu. Embora você não tenha visto nenhuma alma viva, já tem um bom tempo. Nesse momento, o seu carro morre completamente. Você tenta ligar ele, mas não tem nada que faça ele ligar. Mas pelo fato de estar escuro e você está sozinho, você não sente vontade nenhuma de sair lá fora para ver o que aconteceu com o carro. Mas só ficar se lamentando não adianta muita coisa, então você reúne coragem e vai ver o que aconteceu para o seu carro ficar assim. Abrindo o capô e olhando o motor, você escuta um estalo vindo da mata. Isso te assusta um pouco, mas você se conforta com o pensamento de que deve ter sido um galho que bateu no outro ou uma folha seca que caiu no chão. Acontece toda hora, mas esse estalo acontece mais uma vez. E outra, e outra, e outra. De forma constante, mas sem ritmo. Parecia que algo estava andando, mas sem saber andar direito. Como um bêbado, suas pernas ficam bambas e o seu corpo fica pálido e um calafrio percorre a sua espinha. Você decide voltar para dentro do seu carro, o lugar mais seguro que tinha ali no momento. Desesperado, você tenta ligar o carro, só que ele continuava morto, não querendo ligar de maneira alguma. Com o reflexo da luz dos faróis, você vê algo se aproximando pela mata e vê que aquilo na verdade era um simples cervo. Pelo menos parecia ser um. Você se sente aliviado e um pouco ridículo por ter tido medo de um cervo. Até que os seus olhos se acostumam melhor com a escuridão. E você observa algo estranho naquele cervo. Ele andava estranho, como se estivesse ferido, mas não caía. Não dava para ver ele direito por causa que ele estava atrás de uma árvore. Era uma árvore bem grande, mas mesmo assim, dava para ver a parte de trás e a cabeça dele. Até que ele sai de trás da árvore e você vê que a cabeça dele na verdade estava longe do corpo, como se tivesse sido decepada. Mas ele continua vivo e a única coisa que ligava o corpo e a cabeça eram fibras musculares. Não querendo acreditar no que estava vendo, você tenta ligar o carro várias vezes e nada acontece. E quando olha de novo para onde aquela criatura estava, já não havia mais nada lá. Confuso e assustado, você tenta ligar o carro pela última vez e, por algum motivo desconhecido, ele liga e você sai dali o mais rápido possível. Aquele cervo era somente um dos vários animais mutantes que podem ser encontrados no mundo de Léo Vencibo. Alguns animais desse mundo tiveram seus corpos totalmente mutados por motivos desconhecidos, desde animais pequenos até mesmo orsos. As mutações são diversificadas, desde cervos com a cabeça decepada até mesmo tubarões na superfície, mas todas ou a maioria delas tem um padrão, que são pequenas ramificações parecidas com raízes que saem de dentro dos seus corpos. Essa anomalia não afeta apenas animais terrestres, mas também animais aquáticos, ou seja, o que está afetando os animais está se espalhando bem rápido, tanto na terra quanto no mar. Como exemplo de animais terrestres que foram mutados, temos esses inocerontes com o rosto deformado e a carne exposta, um urso enorme e esguio com raízes negras saindo do seu corpo, duas girafas, uma com as raízes pendurando a sua cabeça e a outra com vários braços humanoides no lugar das patas e algo que parece ser um sorriso no seu rosto. Como exemplo de animais aquáticos, temos esse siri com o rosto humanoide saindo do escuro e também um tubarão na terra. Não se sabe se ele está flutuando ou se tem algo sustentando ele, mas o fato é que ele consegue respirar fora da água. Seja o que for que está causando isso, é no mínimo preocupante, já que isso consegue mudar os corpos dos animais de maneira tão brusca ao ponto de parecer uma criatura saindo de um filme de terror bizarro. E não só isso, mas também juntar dois corpos em um só e tomar controle total sobre o ser. Mas afinal, o que é isso? Um parasita? Um fungo? Um vírus? A resposta é... não se sabe. Claro, existem teorias sobre o que seria isso que está fazendo dessa tal anomalia surgir. Mas não é nada oficial. Afinal, Leo Vincible, assim como qualquer outra artista de horror, dá o mínimo de informações possíveis. Leo Vincible, por exemplo, só nos deu uma pista. O nome dessas imagens. Unnatural Habitat. O Habitat Não Natural. A primeira teoria é a doença do cervo zumbi. Essa doença não é causada por um vírus exatamente, e sim por prions, que são proteínas que, de alguma forma, se tornaram infecciosas e nocivas ao corpo, fazendo a vítima se deteriorar aos poucos e perder os sentidos, ficando realmente parecida com um zumbi, até que ela simplesmente falece. Aqui no nosso mundo, a doença do cervo zumbi é chamada assim porque só a comete aos cervos, veados e alces. Claro que tem uma variante que pode afetar humanos também, que pode degenerar o cérebro e trazer a morte, que é a variante da Crossfell Jacob, mas é em menor escala. Mas, ao que tudo indica, no mundo de Leo Vincible, a doença do cervo zumbi atingir o outro patamar, conseguindo infectar outros animais e criar mutações tão bruscas que fazem esses animais parecerem criaturas, saídas diretamente de um filme de terror. A segunda teoria não teria nada a ver com a doença do cervo zumbi, mas sim com um fungo chamado Ophiocordyceps, uma espécie de fungo que se instala e cresce em insetos. Basicamente, um parasita. Em especial, temos o Ophiocordyceps unilaterales, que se instala em formigas, alterando completamente o seu comportamento, fazendo a formiga agir como se fosse um zumbi. E quando ela morre, o fungo cresce de dentro pra fora em ramificações conhecidas como micélios. O cadáver das formigas infectadas pelo fungo lembra muito os corpos dos animais mutantes de Leo Vincibo, várias raízes saindo e se ramificando. Então, o que sai dos animais não seriam raízes em si, e sim micélios de um fungo parasitário que causa mutações violentas. Mas relaxe, aqui no nosso mundo, esse fungo não é capaz de infectar humanos, nem animais de grande porte, somente insetos. Já no mundo de Leo Vincibo, a história é diferente. Há uma hipótese que diz que o parasita teria evoluído muito rapidamente até atingir patamares superiores, ao ponto de conseguir fazer aquilo com os animais, deixando de se limitar somente a insetos e procurando meios mais efetivos pra se espalhar. Mas, se isso aconteceu naturalmente, então não teria por que o nome ser Habitar Não Natural. Por isso que essa teoria pode ser complementada com outra, a manipulação humana. Os humanos desse mundo queriam ver até onde esse parasita podia chegar, até onde ele poderia evoluir na sua infecção. Será que ele se limita somente a insetos ou ele pode infectar algo maior? Animais, por exemplo. E, de alguma forma, os cientistas conseguiram fazer com que o vírus evoluísse artificialmente. Só que eles precisariam confirmar. E pra confirmar, eles precisariam de cobaias. Mas, eles não iriam simplesmente soltar o vírus na natureza, obviamente. Então acredita-se que criaram um novo habitat pra esse parasita se instalar. E esse habitat era o mais parecido possível com a natureza. Por isso que se chama a Natural Habitat. Porque foi um habitat não natural gerado artificialmente por seres humanos. Em seguida, eles colocaram os animais lá dentro pra testarem o vírus. E acabou dando mais certo do que eles imaginavam. Simplesmente todos os animais tiveram mutações das mais variadas formas. Mas, em algumas imagens, tem alguns animais que não estão na não natureza. E sim, nas ruas. O que pode querer dizer que alguns desses animais fugiram e acabaram infectando outros animais. O que pode significar uma possível catástrofe em escala mundial se esse parasita não for contido. Até agora, não houveram casos em que o parasita conseguiu infectar um ser humano. Mas, tendo em vista a velocidade com que ele evolui, vai ser apenas uma questão de tempo.